Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, muito boa noite. Senhor presidente, eu quero lembrar os nobres vereadores, público presente, que no próximo dia 14, nesta casa, nós teremos uma palestra com o coronel Galasso sobre segurança na escola. E eu gostaria de, mais uma vez, lembrar os nobres vereadores, a população que nos acompanha pela TV Câmara, da importância de nós trazermos esse assunto para um debate. O nome da palestra é Plano Piloto, Paz na Escola, Segurança na Escola. E eu tenho convidado várias autoridades, tanto da área pedagógica, como da área de segurança pública, para que nós venhamos debater, discutirmos, fomentarmos esse assunto, para que todos os munícipes da cidade tenham, pelo menos, uma sensação de segurança ao ver o seu filho estudando na escola pública ou não. Então, o nosso convite para o próximo dia 14, quinta-feira, a partir das 19h30, aqui no plenário da Câmara Municipal, nós estaremos aqui, senhor presidente, senhores vereadores, discutindo essa temática sobre paz nas escolas. Na segunda-feira, na última segunda-feira, não hoje, mas na outra, nós tivemos aqui o presidente da FEAC, um dos responsáveis pelo compromisso Campinas pela Educação, Arnaldo Rezende, e ele ministrou uma palestra muito importante sobre educação nessa casa, mostrando, diagnosticando os problemas que nós temos em relação à educação pública estadual e também municipal, mas especificamente à educação estadual, e com comparações, com conquistas ou não conquistas, mas foi uma palestra muito edificante, e se algum munícipe não teve a oportunidade de acompanhar a palestra através da TV Câmara, que sempre reprisa, sempre coloca, novamente, matérias dessa natureza, para uma reflexão dos munícipes de Campinas, você pode acessar o site www.professoralberto.com.br, que lá está a palestra inteira no meu site, você pode acessá-lo e escutar, ouvir a palestra do responsável do projeto Compromisso Campinas pela Educação, aqui, que foi ministrada na última segunda-feira, nesse plenário, das 17 às 18 horas. E, senhor presidente, essas palestras sobre educação são importantes, e eu quero convidar também os professores. Eu sei, muitos professores nos acompanham, têm manifestado essa preocupação, tanto em relação à segurança, mas também em relação ao aprendizado. Nós temos muitos alunos que estão no ensino fundamental, mas não têm tido a oportunidade ou privilégio de estar sendo alfabetizados na sua plenitude, mas, às vezes, estão simplesmente tendo uma série de dificuldades, ou sendo iludidos, literalmente, passando por séries posteriores, mas sem condições, sem senso crítico, para leitura e interpretação de texto. Nós, lamentavelmente, temos observado que grande parte dos alunos estão virando, literalmente, copistas. Eles sabem copiar, mas não compreendem o que estão escrevendo. Eles escrevem, mas não compreendem o que escrevem. Leem, mas não compreendem o que leem. E nós precisamos, então, juntamente com todo esse projeto, compromisso, Campinas pela Educação, e também todos pela Educação, que é um projeto do governo, que tem um apoio do governo federal, estamos pautando, discutindo, trazendo esse tema, não só para a nossa cidade, mas para todo o país, a importância de criarmos cidadãos críticos, que possam ler e compreender o que estão lendo, e não simplesmente sendo copistas, o que nós, infelizmente, temos observado na rede pública estadual. Eu espero que nós possamos reverter essa tendência e deixarmos, simplesmente, de que os nossos alunos sejam apenas copistas e passam, efetivamente, a compreenderem o que estão escrevendo, compreenderem o que estão lendo, e passam a ter um senso crítico, porque isso traz amadurecimento social, traz desenvolvimento tecnológico e outras coisas mais, quando o aluno compreende, entende, tem senso crítico. Então, o nosso esforço, tanto do movimento Todos pela Educação, como também Campinas, compromisso Campinas pela Educação. Então, senhores vereadores, público presente, telespectadores da TV, que estão nos acompanhando, TV Câmara, Lembrando que, quinta-feira que vem, não essa agora, não essa dessa semana, mas no dia 14, a partir das 19h30min, aqui, nesse plenário, o Coronel Galasso, que tem ampla experiência em assuntos de segurança pública, estará compartilhando sobre paz na escola, a ideia da segurança na escola. Na verdade, todo esse tema, ele retomou com um projeto que foi rejeitado, aquele projeto do vereador Arli, que eu subscrevi juntamente com o vereador Schneider, que falava sobre detectores de metais nas portas das escolas. Esse é um projeto que surgiu bem antes, com o vereador Romeu Santini. Ele foi o primeiro que fez esse apontamento, mas o projeto, ele sempre foi criticado por ser um projeto que poderia, além de ser bastante economicamente inviável, ele teria alguns problemas também de implementação. Mas, quando ocorreu o episódio de Realengo, quando nós tivemos aquela tragédia no Rio de Janeiro, então, a sociedade, novamente, principalmente naqueles primeiros 15 dias, ou os 15 dias posteriores àquela tragédia, do assassinato de alunos em sala de aulas ali em Realengo, no Rio de Janeiro, então, houve aquela chamada comoção social, e todo o imaginário coletivo clamou por uma solução rápida, e isso nós observamos, uma necessidade premente da sociedade, de que fosse tomada alguma atitude para evitarmos situações como ocorreu em Realengo, no Rio de Janeiro. Foi naquele contexto social e histórico que o vereador ali trouxe o projeto de segurança nas escolas. O projeto não foi aprovado, mas nós mantemos essa discussão, nós fomentamos esse debate, porque a ideia é o seguinte, traz para tranquilidade aos pais saberem que os seus filhos estão protegidos em uma sala de aula. Todo pai, toda mãe, fica mais tranquila em saber que o seu filho está protegido, e quanto vale a proteção do meu filho na sala de aula. Então, esse é o tema que nós vamos trazer para essa casa, debater exaustivamente, e o Coronel Galácio estará compartilhando das suas experiências, como militar que é, na reserva, mas o militar, com uma série de experiências pessoais ou profissionais, estará aqui compartilhando essas experiências, e as pessoas da área da educação terão o privilégio de contrapor as ideias, também apresentarem o seu pensamento, a sua maneira de enxergar essa temática. Mas o mais importante, senhor presidente, senhores vereadores, é que nós possamos discutir esse tema. Temos a coragem de levantarmos essa temática e tentarmos ou buscarmos soluções. As soluções não são simples, são soluções que eu entendo ser complexas, porque sempre nós entramos em uma questão de privacidade do aluno, mas para oferecermos essa proteção, muitas vezes nós somos obrigados a entrar em certas esferas privativas. Quando, logo no início do meu mandato, eu apresentei aqui o projeto de que fossem colocadas câmeras em frente às escolas, especialmente no caso do ensino básico, do ensino fundamental, também nós temos sempre o problema de verba, de orçamentária, mas nós temos que tomar algumas atitudes para que, pelo menos o ensino básico, as crianças, em defesas, nesse caso, tenham alguma proteção, algum olhar protetor do executivo, do Estado, da federação. Então, nós estaremos no próximo dia 14, quinta-feira, nessa casa, a Casa do Povo, nesse plenário, discutindo a segurança nas escolas públicas. Paz na escola. São essas minhas considerações, senhor presidente, senhores vereadores. Muito boa noite. Senhor presidente, senhores vereadores, amanhã, eu, juntamente com o vereador Canário, vereador Seba Torres, estaremos visitando a rua da Escola Estadual, São Judas Tadeu, no satélite Iris 1. Na verdade, nós estivemos aqui, na audiência pública, sobre as leis de diretrizes orçamentárias de 2013, e ali contempla-se a pavimentação pública do Jardim Satélite Iris 2, 3 e 4. E não fala absolutamente nada sobre o satélite Iris 1. E, naquela oportunidade, nós questionamos, o secretário, mais os engenheiros aqui presentes, por que o Jardim Satélite Iris 1 não estava sendo contemplado nessa pavimentação. até por que, no satélite Iris 1, nós temos dois equipamentos escolares, uma escola estadual grande, que é a Escola São Judas Tadeu, e agora está sendo concluída uma nave-mãe. Na mesma rua, vejam, senhores vereadores, na mesma rua, você tem dois equipamentos escolares, e a rua não é pavimentada. Pelo contrário, é uma rua quase com muita dificuldade de trânsito, quase impossível transitar, especialmente nos períodos chuvosos. E, então, conversando com os vereadores que participavam daquela audiência pública, o vereador Canário, o vereador Sebatois, fizemos o seguinte entendimento, vamos lá levantar essa questão em loco, e vamos convidar o secretário de Serviços Públicos, nosso companheiro, Valdir Terrazan. Então, foi feito o convite ao secretário, Valdir Terrazan, e ele aceitou o convite. Hoje à tarde, a secretária dele ligou, dizendo que não era possível ele nos acompanhar. Bom, achei estranho, porque foi combinado anteriormente, mas, aí, a informação é de que amanhã, às 9 horas, no Salão Azul, do quarto andar, será apresentado o projeto de parceria com praças. Pelo menos foi isso a informação que tive. Mas, que eu saiba, isso será às 9 horas, e a reunião nossa lá, está para as 10 horas. Eu acho que daria, sim, se esforçando um pouquinho, para que o nobre secretário, Valdir Terrazan, estivesse conosco, lá no satélite Irizum. Disse que vai lá, um engenheiro, nos acompanhar. Muito bem, a gente agradece. Gostaríamos que fosse o secretário, como combinado, na semana passada. Nós combinamos isso, na semana passada. E, de qualquer maneira, este vereador, professor Alberto, vereador Canário, vereador Cebá, estaremos lá na Escola São Judas Tadeu, amanhã, às 10 horas da manhã, acompanharemos, ali, a rua, onde estão esses dois equipamentos escolares, a Escola Estadual São Judas, e a nova nave-mãe, que deverá entrar em funcionamento em breve. E aproveitaremos a oportunidade, para visitarmos aquelas ruas, analisarmos e conversarmos com os moradores, por que, na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2013, não será contemplado o satélite Irizum? Claro que nós vamos entrar com alguma emenda, vamos tentar fazer gestão, para que a pavimentação também chegue até aquela localidade. Naquela oportunidade, eu lembro que o secretário Gilton disse assim, as demandas são muitas, e nós não podemos fazer uma lei de diretrizes orçamentárias fictícia. É claro que não, é até ofensivo a gente ouvir isso, não é? Foi o que eu disse no dia. De jeito nenhum, nós temos que ter responsabilidades, e, obviamente, apresentar uma peça orçamentária séria, e que realmente haja comprometimento em ser cumprida, em ser executada. Então, ninguém quer que seja apenas um apontamento fictício, mas nós queremos, sim, que o que vem ali, o que está ali exarado, seja, de fato, implementado, materializado, ou a letra da lei seja materializada. Então, amanhã, se Deus nos permitir, juntamente com o vereador Canário, vereador Sebatões, e ainda na esperança de que o secretário de Serviços Públicos, o Valdir Terrazan, possa estar conosco lá no satélite Iris, e lutarmos, ou pelo menos fazermos gestão, para que, pelo menos, a rua onde ficam esses dois equipamentos escolares, uma grande escola estadual está ali, a Escola São Gil da Estadeu, e agora a nave-mãe do satélite Iris 1 está ali também. Então, pelo menos essa rua, onde estão esses dois equipamentos escolares, que ela seja pavimentada, ou melhorada, que se apresente alguma solução, para que nós tenhamos um acesso fácil, para os alunos, para os pais, para os professores, para os trabalhadores, que fazem parte ali, do corpo educacional, da Escola Estadual São Gil da Estadeu, e da futura funcionamento da nave-mãe. A nave-mãe está ali, construída. Agora, não sabemos exatamente quando, que ela começará a funcionar, mas, de qualquer maneira, nós precisamos fazer alguma coisa, para que aquela região seja contemplada, e que venhamos facilitar, o acesso à educação desses alunos, desses pais, e também dos trabalhadores, da área da educação, que estão lotados ali, na Escola Estadual São Judas, e também, quando a nave-mãe começar a funcionar. De qualquer maneira, caberá a nós, vereadores, apresentarmos emendas, apontando essa necessidade de pavimentação, do satélite Iris 1. É importante, se tiver algum morador do satélite Iris 1, nos ouvindo, que a justificativa, em o satélite Iris 1, não estar, na lei de diretrizes orçamentárias, de 2013, a justificativa, que eu tive aqui, quando eu questionei, por que, que o bairro, Jardim, satélite Iris 1, não estava, na lei de diretrizes orçamentárias, de 2013. A informação, que eu tive aqui, é que faltou organização, daquela comunidade. E, por outro lado, os contatos que eu tive, no satélite Iris 1, diz que eles estão organizados, tiveram muitas reuniões, e que isso não procede. Então, não sei, nós vamos estar vendo em loco, vamos estar acompanhando isso, porque, é uma surpresa, nós, vermos ali, o satélite Iris 2, 3 e 4, e o 1, não ser contemplado. Então, estaremos, nessa reunião, e espero, que o nosso secretário, Valdir Terrazan, nos acompanhe lá, para que nós possamos fazer gestão, de melhoramento, especificamente, nessa rua, onde estão esses equipamentos escolares. São essas minhas considerações, senhor presidente. Muito boa noite.